o salve galera eu estou aqui trazendo mais para vocês e dessa vez eu tô aqui no táxi life a driving city simulator e eu já gostaria de agradecer a Sinteract por ceder o jogo para gente bom vamos lá já fiz algum já fiz um shorts para vocês falando desse jogo tá ele tá lançando para PC aí Xbox Series Playstation 5 então você que gosta de simuladores esse jogo é top de começo ele não tem suporte para volante tá mas isso já é uma prioridade que eles vão mexer então logo logo ele vai ter suporte para volante para galera jogar horas e horas desse jogo assim como joga no Euro Truck então é o seguinte vamos lá a gente já tá aqui com o nosso veículo vou até ligar os nossos faróis e a gente tem diversas opções nesse jogo tá inclusive a gente tá aqui nesse ponto do jogo a gente já tem uma uma companhia então já tem um outro táxi eu contratei um cara e que ele fica rodando para mim com esse outro táxi em certo horário tá então é até que o gerenciamento e que tem aqui ó o John o John ele tá trabalhando se eu não me engano eu tinha atribuído ele para meio dia então ele começa a medir termina 10 da noite e ele vai ficar só no centro da cidade então ele é um funcionário que trabalha em torno mais longos e só que ele é um funcionário que ele paga mais pelo combustível tá então eu pago 395 euros para ele por dia e ele tá usando o meu primeiro carro que é o então aqui eu tô com outro carro que tem o porta-malas maior eu acabei preferindo para ver como é que ficaria e tudo mais tá então a gente tem até outros aqui também para contratar ó tem a Matilde o Henry e o Emílio que a gente pode contratar também para a nossa companhia de táxi enfim vamos lá a gente tem já algumas pessoas aqui inclusive esse que é um caso de porta-malas grande o que significa né porta-malas grande está te dando um dinheiro maior no xp maior então em dois aqui uma porta-malas grande outro não e tem a dificuldade também então vamos tentar ir até esse cliente Bora lá no meio da noite ainda opa o carro tinha soltado a ferramão então vamos lá a gente tem que respeitar as leis aqui não precisa obrigatoriamente mas quando você tiver com seu cliente eu acho que o ideal é que você respeite as leis de trânsito tá você de sinal e etc para não causar problema e diminuir aí é o seu bônus você pode ganhar mas como eu tenho só buscar o cliente eu vou e-mail moda louca talvez eu seja mutado mas vamos lá quando eu tô chegando nosso cliente lembrando que a gente está dirigindo pelas ruas de Barcelona tá ontem cheguei nosso cliente já vai entrar no carro aí tá aí nossa cliente e é o seguinte você tem todas as funções aqui no tab tá então se quiser baixar vidro eu quiser aqui ó ligar luz de emergência detector de colisão um padrão de para-brisa ou rádio posso ligar aqui ar-condicionado e às vezes o cliente vai te pedir a liga o ar-condicionado faz isso faz aquilo às vezes ele vai conversar simplesmente com você então fica bem atento para poder responder se o cliente garante um bônus maior então vamos lá né a gente tem ali já o nosso gps são dois quilômetros de distância e eu tenho que dar o limite de velocidade tá de velocidade aqui é 50 ou 30 30 eu já dei uma passadinha ali de do limite rapidinho já pode ter me prejudicado a não ganhar bônus para eu estar com cliente já né então ó meu limite já tava acima tava 31 então foi tranquilo fazer muita coisa não até porque aqui pode ser um problema para mim às vezes você vai ter os pedestres meio malucos também pulando na frente ali tentando atravessar a faixa de pedestre bem rapidinho e aí você pode acabar sempre batendo neles e já é então tem que ficar bem atento ao que tá acontecendo tá vamos lá a gente tá um quilômetro e pouquinho eu acho que aqui talvez já não seja mais 30 não sei o pior é que aqui pela rua ser muito estreita deve ser 30 ainda então vamos seguir normal e algumas você vai pegar aqui é 70 então é bem variado né mas vamos lá uma coisa que tem que cuidar muito nesse jogo semáforo muitas vezes os caras acabam batendo no teu carro bem loucura então vamos lá vamos lá vamos entrar na minha frente e pronto aqui deve ser 50 pelo menos ou até mesmo 70 então vamos seguir por aqui era para eu ter virado ali mas tudo bem o GPS já atualizou a rota vamos lá ver como se o limite aqui fosse 50 tá eu não vi nenhuma placa de sinalização mas vem com o limite 50 aqui a fazer a volta tem a gente é um alguns uns 200 metros aí a mais para percorrer tá por conta do meu erro ali mas vamos lá promete o limite é 70 bem provável o limite é 70 não vai ter vários diversos clientes e é legal essa interação principalmente ali de você ter com cliente uma interação dele solicitar para você alguma coisa né tipo a hora condicionado às vezes ele vai perguntar para você se você sabe algum lugar para ele visitar algum é o de arquitetura que é legal se é arte de rua se é arquitetura alguma coisa nesse sentido para ele visitar e você vai poder falar da dica para ele tá tem diversos monumentos aqui diversos locais que você pode ir qualificando dentro do seu jogo né você vai visitando que nem tem aqui no meu lado um e aí você vai meio que resgatando eles para que você consiga utilizar aqui com os clientes né você pode comprar um momento tal é legal então como a gente tá aqui na em barcelona na espanha tem muita coisa bonita para gente poder passar e vamos lá vamos esperar um pouquinho e você tem aqui todos a questão dos carros tá você pode personalizar seu carro vou mostrar isso para você já já assim que a gente deixar esse cliente você pode personalizar completamente seu carro interior e exterior dele também a parte mecânica mas aí já vem um pouquinho de ocupar no jogo muito mais e você tem aí né fazer reparos às vezes gasolina tem que ficar atento também mas gasolina você consegue colocar até na oficina então você não precisa ficar indo no posto sempre não para colocar gasolina mas às vezes pode ser necessário então vamos lá a gente tá tá a um quilômetro mais ou menos esperar aqui e eu sei para ninguém bater meu carro com duas clientes que estão aqui nele vamos lá você tem eu tô usando aqui já um modo mais de boas né mas automática embreagem automática tal que é seu critério tá a forma que você vai jogar você tem toda a opção de seleção ali e como eu citei em breve ele vai ter é a suporte a volante então vocês vão conseguir aproveitar bem mais o jogo é bem mais dinâmico então a galera que tem aí o volante do xbox o volante do playstation até mesmo o volante do pc mesmo vai conseguir aproveitar bem o jogo com o volante logo logo ó vamos lá a gente tá chegando já inclusive tem um radar aqui na rua atento né o sinal já está menos de um quilômetro já do nosso destino e você tem várias câmeras inclusive né tem a câmera aqui externa do carro tem a câmera do volta do volante você tem a câmera aqui em cima do capô e a câmera fora da frente né aqui no para-choque do carro então tem as câmeras também que você desejar eu vejo que a galera do console prefere jogar com aquela câmera atrás inclusive acho que pegou uma sujeira no meu carro ali né ver se eu consigo aqui ó limpador de para-brisa tinha uma sujeirinha no meu carro aqui tá mas agora agora já foi deixa eu desligar aqui o para-brisa algumas coisas você pode opa peraí que não foi vai porque que ele desligou agora desligou agora algumas coisas você pode interagir no próprio carro aqui ó o motor também não posso desligar ligar por aqui luz de emergência então você não precisa necessariamente abrir o tab para você interagir você pode fazer aqui no carro também ó mudar a estação do rádio ó liguei o rádio então você consegue interagir olhando aqui também ó piloto automático liguei o que que vai rolar no piloto automático ele vai tentar manter a velocidade que eu tô então tava ali para 35 36 por hora ele vai tentar manter isso então o piloto automático ele dá esse apoio pra gente também e claro dependendo do que eu fizer aqui ele vai desligar ó ele já desligou então se você tiver uma viagem longa você pode vir aqui ó simplesmente ligar ele vai manter a velocidade ó 33 34 ele tá fazendo isso pra mim né então eu mexer aqui já deu uma desacelerada ou acelerar ele já vai mudar e vai desativar bom prontinho vamos chegar aqui vamos estacionar na vaga pronto pegamos nosso cliente deu 182 euros e deu de 100 a 200 desculpa esse aqui é um outro cliente deu 467 euros e deu aqui um xp pra gente também 285 mais bônus de 100 e a gente tem os detalhes aqui ó o que que eu fiz errado emite velocidade que eu já imaginava e eu também não parei em algum sinal vermelho que eu não reparei então eu acabei perdendo bônus por isso e aí já tem uma outra tarefa ali que tá perto de você o jogo já dá essa opção né caso você queira ir lá e aqui ó aqui tem uma oficina vamos lá nessa oficina ela tá bem pertinho da gente pra mostrar pra vocês como é que é a personalização e tudo mais então bora lá prontinho chegamos na oficina vamos acessar ela e aqui a gente tem as opções aqui tá o que tá danificado no meu carro combustível eu vou consertar tudo aqui lanchei a gasosa sobrou 3 mil e os nossos carros eu tenho dois né eu tenho esse carro aqui e esse de cima que é o que eu tô utilizando inclusive esse carro de baixo aqui ele é o que tá atribuído pro meu funcionário e tem outros dois aqui que eu já tenho liberado pra comprar também as peças você pode alterar aqui ó motor freio pneu conforme você liberar com o xp a customização é interna e externa do veículo então você pode trocar ela também tá você pode personalizar o seu veículo aqui lado externo também a cor eu que selecionei o amarelo você pode trocar a cor de seu táxi trocar aqui a roda spoiler então cara você tem aí várias opções e aí que é o caso da nossa árvore de habilidades então aqui ó eu já vou colocar aqui ó custo fixo dos carros da companhia custam menos se a companhia poupar dinheiro eu vou tentar focar aqui na companhia primeiro e depois eu vou ver as outras coisas então a gente tem aqui funcionário contratado né a gente tem um trabalhos cancelados em um tem meias estatísticas de jogo e gerenciamento né ele vai trabalhar às 12 eu vou fazer o seguinte eu vou tentar descansar agora é 3 da manhã vou tentar descansar mais ou menos até o horário que ele trabalha e bom meus queridos finalmente estamos chegando ao fim do nosso destino então para o nosso táxi aqui e a nossa tentar puxar nosso filho de mão que às vezes não dá tempo não deu tempo de saber de novo e bom estamos quase o pano né mas 192 XP não ganha XP bônus essa vez ó dirigindo a contramão nem lembra em que momento que eu fiz isso mas ganhamos 300 euros aqui e finalizamos por agora então é isso meus queridos espero que vocês tenham gostado de uma olhada no tax life os links para você vai tá aqui na descrição só de colocar o jogo na lista de desejo já ajuda muito tá então de uma olhada no jogo que ele me passa exatamente a mesma sensação que eu tenho com o outro então eu me sinto bem tranquilo quando eu tô jogando ele relaxado de certa forma só dirigindo por aí pelo meio de Barcelona em uma olhada no canal mas é isso meus queridos espero que vocês tenham gostado eu já falou e fui está aqui para vocês